E aí Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Yeah! Só o Hugo falou? É. Estamos aqui entre irmãos... Irmãos? Irmãos ou irmãs? Irmãos ou irmãs? Obrigada, estamos aqui entre irmãos porque vamos cumprir um desafio, um challenge hoje. E aqui a gente vai formar duas duplas e vai ser irmãos ou irmãs. Vamos ver qual vai ser a dupla de irmãos mais flexíveis. Porque a gente vai fazer o desafio do yoga. Tá preparado? Você é flexível? Não, eu só vou... Ah, então eu não quero o Hugo mais. Vai ser o seguinte, gente. A profissão separou algumas imagens de posições de yoga que a gente vai ter que representar para vocês nesse colchãozinho. Então tem que fazer certinho e no menor tempo. Então vai ser duplas aqui, eu e o Hugo. Vamos arrumar um nome para a nossa dupla, Hugo? Esquilos voadores. Esquilos voadores! Vamos ser os Esquilos voadores. E você, Biel? É. Você e o Gui já são preparados, né? É que fome. Minhocas doidas, x mundo. X mundo? Vai ser minhocas doidas. As Esquilos voadores versus minhocas doidas. E lembrando que vocês têm que deixar nos comentários para qual das duplas vocês estão torcendo. Para os Esquilos voadores ou para as minhocas doidas? Por que você fez assim? É porque, né? É para vocês. Então vamos lá começar, porque o negócio vai ser doido. Já preparei a imagem, tá ali na tela. E eu vou pedir para o Gabriel colocar também aqui do ladinho, para vocês conseguirem ver de perto. E eu já preparei o cronoma. Entrando bem, Gabriel, Guilherme? Fica nas suas posições já. Lembrando que quando eu não falar já, eles têm que ficar assim, ó. Pose de soldadinho. Quando eu falar já, tem que começar a se ajeitar. Estão preparados, Gabriel, Guilherme? Não. Não? Não, eu acho. Um, dois, três e já! Vai! Vai, tem que fazer direito! O que é isso, Guilherme? É só sentar. Nossa, tem que sentar, Guilherme. Senta no banquinho, imagina. Guilherme, é só sentar, moleque! Para de colocar esse corpo pra frente. Para de dar! Ah, conta só, o que que tá dando aí? Ah, não. Ô, Guilherme, o que que tá fazendo, moleque? É só sentar. A produção tá dando? Parou na posição. Deu, né? Não deu. Deu certo. Eles fizeram em 24 segundos e deram uma merda. Então, Gu, essa aqui é a nossa. Vamos lá, que agora é a nossa vez. Vamos lá, Gu. Vai lá! Esquira os voadores. Senta no banquinho imaginário. Com os braços chicados, hein? Chica os braços. Ah! É o braço! É o braço! Fica direito! Certo, pessoal! Tá, óbvio! Consegui! Esquilos! Esquilos! Ó, gente, aqui, 80 anos por segundo, isso que eu vi. 80 anos por segundo. Não existe, mas tem aqui, vocês viram? Ponto para os esquilos voadores! Fiu! Nem funciona. A segunda imagem já está aqui na tela para a gente dar uma olhada. E também está aqui do ladinho. Então, vamos lá, preparados. Nath, pode trocar a minha do? Minha do não está muito boa, não. Está querendo trocar a minha do, Nath? Não, ele está sem medo. Estilo voadores é nóis! Cada um nessas posições, de frente um para o outro. Um, dois, três... Já, começou! Aqui, acompanha! Vai, 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 vai! Comer, comer, comer! Que foi? Ah, não! Ah, nossa, já está uma merda! Calma, Guilherme, calma! Calma, ajuda, doutor! Foi, foi, foi! Foi! Foi, foi! Não foi, não foi, não, para dizer uma olhada! Como não foi? Você é falsa? Tem que olhar assim, ó! Tá bom, eles fizeram em 15 segundos! Aaaaaaah! Vamos lá, vamos mostrar como que é que os joia dores! Maravilha, Maravilha, você é ruim! Vai lá! Vinte, quinze segundos, hein? Vai lá, Guilherme, não dá conta, hein? Um, dois, três, e vai! Um, dois, três, com três, a gente desce junto! Um, dois, três, e... Espera acompanhar, acompanhar, não! Está totalmente preparado, acompanhar! Vai, Guilherme! Vou acompanhar, Márcio, vou acompanhar! Vai, Guilherme! Um, dois, três, e... Ah, acompanhar! Contou, produção, contou? Vinte e cinco segundos, vocês estão... Ponto para as minhocas, Lô! Doida, as minhocas doidas! Nunca desconfiei da minha dor, minha dor é a menor, nunca quis sampaioar! Minha dor é a menor, velho! Vai, Guilherme, põe a primagem aí! Eu vou atrás! Eita, velho! Um, dois, três, vai! Vai, Guilherme, vem! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, Guilherme! Vai, vai, vai! Põe, põe, não, produção! Não, produção! Não, produção! Ainda não! Não, não, produção! Tem que ficar parado! Sai! Foi, produção! Foi! Não, produção! Tá tornando, hein! Inversível! Vai, produção! Ó! Não, produção! Não, é errado! Já era! Meu, produção! Viva! Vai, produção! Vai, produção! vanta, inventa, vanta... Essa dor bota um vazou, que era Ricardo! 1, 2, 3 e vai! Não foi não? Ainda não Foi Não foi? Eu fiz igualzinho Não foi? Eu te fiz isso aí Olha aí, esquilo Então é isso aí, gente Tá dois a um pros esquilos zoadores As minhocas doidas estão loucas Porque tão perderam Vamos lá pra próxima imagem Nossa Vai lá, Guilherme e Gabriela Como foi isso aqui? Um, dois, três, vai Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Eu tô reto, cara Levanta os braços Tem que enxergar os braços Vai, moleque Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Tem que ter essa aqui Aqui, ó A gente tem que ficar na cara É bom Vai, Guilherme Não vai sentir a nossa mulher Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Para, Guilherme Vai, vai! Tá acompanhando! Tá acompanhando! Tem três, tem quatro! Tá acompanhando! Fez! Então é isso aí! Tô perdendo o ar! Nesse vídeo eu saio fitness! Saio toda flexível! Porque os esquilos voadores estão ganhando! As minhocas doidas estão apenas com um ponto e os esquilos estão com dois! Vamos lá pra próxima imagem que é essa daqui! É um pouco mais difícil, né? É isso, não consegue! Entre nós, que essas minhocas aí não vão conseguir fazer nada! Não conseguiram nem fazer aquela simples um coração quente! Enfim, vamos lá! Um, dois, três! E agora? Eu acho que ela é atrás, tá? Estica a perna! Estica a perna aqui! Estica a perna! Estica a perna! Mas você não esticou! Estica a perna! Estica a perna! Estica a perna! Estica a perna! Não, eles não conseguem fazer nada! Quarenta minutos! Ele vai gringar por cima de mim e pode morrer! Ele não sabe fazer nada! Eu acho que a gente vai querer de lavar! Meu Deus do céu! Estica a perna! Estica mais contento! Estica gostei muito! Oui! Como assim na lava? Como o Gu vai fazer rapidão, eu não vou nem ver se dá pra contar. Mais pra baixo a mão Gui, Gu. Aê, valeu. Matamos demais, eu sou o único rei. Vem mostrar. Diz que ele está ganhando. Tem alguma imaginha aí Gu? Sim. Essa aqui. Nossa, já entretou. Como que vai fazer isso? Guilherme não sabe nem deitar em cima de mim. Vai lá. Vinhogas doidas, vamos lá na posição. Como faz isso a merda aí? Nossa senhora. Vou empinar a bunda pra cima? Mas que bunda? Peraí. Cabeça mais embaixo, Gabriel. Mais inclinado. Gabriel, não vai dar pra ele subir. Assim. Estica as pernas Gui, estica. Estica as pernas Gui, estica. A gente acertou a dor. Tá bom, para aí o tempo. A gente acertou a dor. A gente acertou a dor. Melhorada pra eles, ficaram em 22 segundos. Então vamos ter que ser muito rápido pra conseguir superar, hein? Vamos lá. Eu estou difícil de você, menina. Vamos lá. Vocês fizeram 22. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Três, e vai. Vai lá, Ju. 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 Tem que fazer uma filha. A gente vai mais perto dela. Pronto, feito. Ahhhhh! Vamos mudar! Que os Wshirt doadores? O deus! Que os W Louis voa, voa, voa! Tem mais um pague aí? Tá meio espenhadas, tá vendo? Porque a gente tem asas! Uhhh! Essa daqui, gente, é a última imagem do desafio de hoje. Claro que o Gu e eu já ganhamos, né? Porque a gente fez muito pontos! Está disparado da equipe do Biel, que é horrível. Você não é nada flexível! Mas enfim... essa daí é mais difícil, porque você vai ter que ter mais uma molha molência do seu corpinho, sabe, sincronizar ele. Então, vamos deixar que essa aqui, eu e o Gu, começa. Pra vocês não aprenderem, entendeu? Pra gente dar uma aula antes, pra não parecer tão humilhado. Vamos Gu! Duvido, eu duvido. Vamos ver então, hein? Uh, 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 uh. Gabriel? Passa o que eu não tô aqui, menina, vai. Vai, vai, vai. Hum... Isso assim... Eu... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, eu gostava, minha irmã. Vai, vai gostava, caramba. Vai, Lula. Tá perdendo a porta já, hein? Vai. Ui, uuuh. Essa aqui a gente não conseguiu levar, família. Foi só um pouquinho só, ela fica dividida, só um minuto. Tudo bem, vai lá. Não, ele perdeu, porque teve muito pouco vento. Vai, meu. O vento, o sol, o sol, o sol não ajudou a gente hoje. Não é mesmo? Enfim, vai lá, hein? Eu não consegui, né? É a chance pra eles ganharem. Não, não é não. Só essa só, né? Porque as outras já ganhou. Um, dois, três, aí! Vai, vai, vai. O que é que ganha? Não é difícil isso aqui? Não dá. Não, Guida! Levanta a porta! Levanta a porta! Vai, vou ajudar eles nessa. Vai, Gui, vai. Vai, vai. Você segura aqui, aí essa brindinha vai... Abaixa a terra. Abaixa mais! Não tem peito! Não tem peito! Não tem peito! Meu Deus! Já era, já era! A boca tem tudo na minha cara! É filho! É filho! Não, não tem peito! É o que já é filho! É filho! Putz merda! É filho! O Guilherme, o Guilherme, o corpo, o carro não... Ai, meu Deus! Eu tô morto há três vezes! Nossa, Jesus do céu! Nossa, gente! Vai dar um calor, mano! Eu senti um negócio e foi me... Aqueceu a nossa casa e... Nossa, eu fico de merda! Aqueceu! Subiu o ventinho pra cara! Subiu meio que o cheiro de pele! Nossa, não! O Guilherme tá podre! Aqueceu a minha mãe, Daniel! Bonito por fora e podre por dentro! Foi! O Guilherme parece uma banana! Bonitinho por fora e podre por dentro! Enfim, depois dessa bomba, literal! Eu vou terminar o vídeo! E agora, com vocês, a dupla de irmãos vencedores! Vamo, Guiii! Esse aqui! Tá? Tá! Tá! Ainda bem que o Guilherme não ganhou! Bom, como a gente ganhou esse desafio A dupla de perdedores, os piores irmãos da casa Vai ter que fazer uma dancinha ali Eu não quero nem imaginar Como vai ter o Gabriel perto da bunda do Guilherme Mas vai ter que ser Boa sorte, Guilherme Como foi mais? É quadradinho, é quadradinho Mas não é quadradinho o que, menina? Ó, ó, ó Faz um quadradinho Mas não é quadradinho, ó Cucu de maraca Vai no quadrado, Guilherme, quadrado Isso é um Retângulo, quadrado Quem inventa a bundinha e nem vai ser O cheiro que vai Gente, eu acho que esse foi o vídeo mais engraçado Que eu fiz na minha vida Vem aqui, meus lindos irmãozinhos E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Não, sim, gostamos, né? Ganhamos, a gente ganha com a lastica Não, a última parte eu nunca mais ajudo o Guilherme Ele pode estar morrendo que eu vou deixar ele lá E bom, gente O vídeo de hoje foi esse Como eu disse, se vocês quiserem uma parte 2 Deixem muito aí nos comentários Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E é isso daí Um beijo E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí